Galera do Youtube, tudo na paz gente? Aqui com vocês é o Edito e gente, vídeo de hoje Mais Ghosts of Tsushima Esse game que tá bem legal A missão de hoje vai ser a missão que a gente vai salvar O irmão dessa parceirinha da gente aqui Eu esqueci o nome dela agora, esses nomes são muito complicados, eu esqueço o tempo todo Mas a gente vai fazer a missão hoje, tentar salvar o irmão dela que foi capturado Pessoal, pelos mongóis aí Vai ser uma missãozinha bem, 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 bem legal de fazer, eu acredito Vamos pra lá, vamos fazer ela E tomara que a gente consiga sair bem Não morre tanto nela, não consegue ir bem E vamos ver, vamos tentar A gente tá aprendendo, ainda tô pegando um pouquinho do jeito do jogo Tô aprendendo essa habilidade, como lutar e tudo Mas eu não tô tão ruim não, já tá dando pra jogar legal Então é isso aí, vamos fazer essa missão Espero que vocês gostem, se gostarem galera, por favor Não esqueçam de deixar o like do vídeo Compartilhar E se inscrever no canal se ainda não for inscrito Ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos E me segue nas redes sociais Galera, vai tá aqui na descrição do vídeo Facebook, página do Facebook Me segue lá galera, que eu faço live lá durante a semana Por favor, dá aquela moralzinha lá Pra quem puder, vai lá, segue a página Segue o grupo Tem um grupo lá também, que a gente posta os jogos lá Fica mais fácil, vou receber as notificações Me segue no Instagram, mas tá tudo na descrição galera Checa a descrição aí, me segue todas as redes sociais aí Quem puder, dá essa força E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Um abração a todos Fiquem com Deus E até lá galera A gente se vê no próximo vídeo Um abração Bem, estamos aqui onde a gente parou pela última vez, né Vamos abrir o mapa Não, não é que eu quero não Quero abrir o mapa Castelo Caneda É compensa Conto do Senai O sensei se aqui nunca se juntou a nossa batalha Como os mongóis Na praia do Komoda Bem, a gente pode fazer essa missão Que agora é resgate ao Lord Shimura Esse é o ato 1 É exatamente o que tem que fazer Aqui tem alguma coisa do local não descoberto Vamos ver o que é isso aqui Cidade de Komoda Tempo Dourado Forja de Komatsu O Ferreiro Destruído Yuna e eu rastreamos o irmão dela Em um campo de prisioneiros Na cidade murada da Baía de Asamo E vamos salvar, atacar Precisamos encontrar Ok, vamos pra essa então O Ferreiro Destruído Vamos fazer essa missão agora Reúna-se com Yuna na casa do amigo dela Ao sul de Asamo Beleza, vai chamar O Ferreiro Destruído Vamos pra lá Vamos pra essa missão agora Toca de Raposas Vamos salvar o amigo dessa jovem Diz que ele vai nos ajudar bastante Fazer qualquer coisa que a gente precisar Então isso é importante A gente tá precisando isso agora Vamos pra lá na direção de onde ele se encontra E vamos sentar salvo Vai esse rapazinho Aqui o esquema é seguir o vento, né galera? De onde o vento tá indo É ele que guia a gente, né? Veja E aí E aí E aí E aí Estamos bem distantes eu acho, deixa eu ver o mapa aqui, espera aí. Caraca mano, ta longe pra cacete ainda. Não, monta ai no cavalo doidão. Ta longe pra caramba mano, uau. Vamos seguir, vamos em frente. Vamos ver o que esse cara está a precisar aqui. Desculpa, eles me fizeram. Nossa mano. Marma. Ou. Ok, vem. Vamos sair fora daqui, vamos lá. Esses cara dos Spears são complicados mano. Não. Não. Ah, apertei o botão errado. Que saco mano. Ah, que saco velho, apertei o botão errado pra me curar. Ah, já era. Vamos de novo, vamos de novo. Cadê? 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 Os caras não estão aqui mais não? Ah, que raiva velho. Vem aí horse. Eu ia vingar agora, mas os caras não estão aqui mais não? Ah, fala sério mano, os caras detonou mano. Eu não estou muito bom nessa mata. Pra me curar eu estou tendo problema. Me curar cara, me curar eu estou tendo muito problema. Posto de comércio antigo. Território Mondol. No final de terroito, não. Não, não, vou mexer com eles nada. Eu vou direto pra essa missão. Depois eu mexo com esses cara velho. Mexer com eles agora não. Vixe. Vamos lá, desce daí. Onde estou nesse cara? Agora estou malado esses cara. Agora estou malado esse cara. Vamos lá, desce daí. Onde estou nessa esses cara. já acabou morrendo de novo aqui de uma curada oh não já era, tem que ser muito rápido agora tá vindo a morrer eu mato esse cara na flecha, esse cara tá muito perto do lado nossa velho, eu vou acabar morrendo que saco mano, eu não ganhei uma batalha eu tô muito ruim eu vou ter que me concentrar melhor todas as batalhas, duas batalhas eu já perdi fala sério, eu não tô muito contente com isso não vou encarar de novo vamos lá vamos na minha terceira batalha ah é nossa velho nossa nossa caraca velho vem 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 deixa eu ver o que esses geléia tem aqui finalmente a gente tem uma batalha, tá louco velho que isso vamos 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 não é fácil não man uau o vento está indo para o outro lado, vou ter que ir para o lado de todo modo estava longe para caramba aquela jovenzinha mano a planta não, vou ficar pegando a planta, já cheguei de planta, já peguei algumas, já está de boa nossa, essa Iuna não tinha um lugar mais perto para ficar não gente, caramba o cavalo está cansado já um urso, não vou mexer com esse urso agora não, estou fora vamos ver o mapa que onde a gente está 1.3 quilômetros ainda 1.3 quilômetros ainda toca de raposa olha só, doideira mais urso mano tem um urso para caramba aqui nessa região, está louco tem urso para caramba aqui nessa região, está louco fonte de azedo nossa inimigo para cacete aqui, estou fora caramba velho só um minuto, deixa eu checar uma coisinha aqui, espera aí espera aí, está tudo ok mais inimigo caramba, estou fugindo deles todos agora, não estou muito afim de mexer com esses inimigos agora não, estou mais afim de ir lá para o destino, não vou deixar nem tem que ir 400 metros, acho que é bem ali nessa casa acho que a gente está chegando já queime a base queime a base de madeira território mongol ixi espera aí, deixa eu dar o fora deixa eu ver se é aqui queime a base de madeira eu acho que é aqui velho elimina o general do campo de guerra espera aí ah, está um pouquinho para frente até que eu tenho que ir o ferreiro destruído eu posso, deixa eu seguir, depois eu mexo com isso aí ou será que eu tenho que fazer essa missão agora? ou será que eu tenho que fazer essa missão agora? não sei se eu tenho que fazer agora, vou deixar por enquanto não é não é não é agora eu estou aqui para frente ainda vai 60 metros uau finalmente chegamos Não tem porta nessa casa não? Beleza, vamos entrar então Você pode chamar-me Lord Sakai Desculpe-me, meu senhor Eu sou Kenji Um grande mercador E agora, Sake Brewer E o melhor do mundo na isla É por isso ele vai nos ajudar a rescatar meu irmão da Azamo Bay A cidade é uma fortuna Se os mongolos fizeram isso Você vai precisar de uma armada para penetrar a guerra Ou uma única entrega de Sake Não vai funcionar Pegue seu Sake preparado Nós vamos discutir o plano sobre o movimento Vamos beber uma bebida primeiro Falta isso E agora, Kenji Quando chegamos perto da cidade Você pode escutar no carro com o Sake Os mongolos não estão procurando Não mais É a mesma entrega de Sake que eu sempre vendi Eles amam meus Dars Agora, enquanto Kenji arruma a carroça de Sake Você está fazendo o negócio com o inimigo Eu mantenho os mongolos fracos E eles deixam eu manter minha cabeça Ok Ok Pronto? Então vamos lá 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 Bem, acho que a gente está chegando Carroça Ok, entre na carroça Vamos lá 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 Ixi cara, agora o outro Ai tudo... eu acredito Bahia de Alva, mano. A gente se vê que os homens estão se descançando. Eu vou fazer o meu melhor. Seja bem, Genji. E você, Lord Sakai. Taka está esperando por nós. Vamos lá. Quando nós estamos terminando, eu vou te encontrar na rua. Nós precisamos de um ponto de vista para a frente. Aqui. Lembre-se, não há alarme. Nós estamos comendo isso. Todos os homens estão com medo. Entendido? Os homens estão com medo. Os homens estão com medo. Os homens estão com medo. Eu estou aqui. Olhe, está na porta. Oh, Jesus. Sobre aí o burro. Que burro, cara. Nossa. Ele está em charge. Um esclavador. Ele está inspecindo os prisioneiros como eles são rostos. Ele pode nos levar em Taka. Segue-o. 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 Será? Tem que ser rápido, cara. Fala sério. Eu vacilei de novo. Já sei como é que funciona. Vamos embora. Consegui esse mongol aí. Nossa, os caras matam mesmo, velho Se eu for por aqui, eu vou ter que matar aquele cara ali, olha Ah, ele está escapando, não, ele não está escapando não Vou matar esse Jaleia aqui, olha um cara dormindo aqui Ainda não vazilei não, mas tá, foi por pouco cara, evitou o alarme, sei que eu feitou o mongol para... Nossa, mas é muito inimigo cara, cadê a jovenhinha que está aqui comigo? Cara, eu não passo aqui não, vou ter que ir para o outro lado, o cara vai escapar Não, não escapou ainda não Nossa, velho, quase deixei ele escapar Complicado, velho Caramba Você é o Blacksmith, Taka, o trabalho dele é feita, eu acho que ele está sabotando você Eu conheço, Taka está aqui Ele é só um Blacksmith Eu sou um Blacksmith também, e eu faço trabalho muito melhor Eu não posso me alimentar também, eu vou tirar ele, mas sejam prontos para provar você Você é um cara, ele vai matar Taka Nossa, mas é muito inimigo aqui, filho Como a gente vai conseguir passar? É, mas aqui ferrou, ué, como é que vai passar aqui? Ah, que ferrou, mano Ixi Ixi, o cara vai viajar Ixi Ferrou Não perdeu o cara de novo, velho Desculpa como passar pelo mercado Putz, mano Ontem descobriu o bem que vai passar por aqui, agora ferrou É muito inimigo, cara Uau Pega o seu vizinho da casa? Sobe não, não é por aqui não Subi Deixe-me alone Eu posso assassinar esse Geleia? Caraca, velho, muita gente aqui Deixa eu analisar tudo aqui direitinho primeiro Não, eu acho que eu vou Vou tentar assassinar esse Geleia, para ver o que dá Quadradinho O que que deu? Kim Já era, velho Beleza Aqui já foi Posso eliminar aquele ali, ou posso tentar ir Irreto, vou eliminar aquele ali, pera aí Só tem ele aqui, eu vou eliminar ele Eu não vou te libertar agora não, parceiro Eu quero atravessar pelo... Ai, ai, ai Ah, era Posso me libertar, por favor Posso me libertar, por favor Vacilei, cara, vacilei Mas pelo menos passamos, e não sou o alarme não, cara Que sorte, velho Eu vou ter que eliminar aquele cara ali, eu acho Siga o feto maior não, tem que seguir ele por enquanto, velho Ixi Nossa, é o cara, velho Ixi Nossa, velho Ai, foi complicado Eu vou tentar, Senhor, ok, vamos lá, filha, ajuda aí, mano Descobri a saída aqui agora, velho Descobri a saída aqui agora, velho Eles encontram o escravo Eles vão nos matar, nós precisamos escutar Não, vamos continuar Nós podemos acelerar essas caixas Isso Onde estamos indo? A Kenji está esperando por nós na cruz A Kenji está com você? Se ele fizer a sua vida Reúna-se com o Kenji É, vamos mora, vamos seguir aqui Vamos rápido, filho Precisa ir agachado mais não pelo menos a gente não suou o alarme tem um monte de gente aqui esconda-se na grama alta eu acho que funciona não quer confrontar? deixa ir embora você é doido? estou fora confrontar o caramba é muita gente não sei se vou ter que defender eu e defender esses caras também cadê eles? estão na minha cola? ixi fora se for dois, três só a gente vai confrontar mas esse montão aí não estou doido estou fora eu ainda não estou muito preparado aqui não cara muito bom nessas lutas não passou uns três ou quatro vamos atrás deles ela tem que ir para lá ó aqui ó ela tem que ir ó ó vai machucar o cavalo velho ó monta aí doido Bora, bora, bora. I haven't felt like I was about to die my lord I am grateful but how do you know Kenji and my sister I owe you know my wife. We have something in common Yeah, we're here. We're here at the wrong place, right? Good for riding all night. Komatsu, it's just over that ridge. They have a forge. One of the best on the island. Good place to make tools. Maybe something will change the force of Kazukawa to make us. You say, Taka? My lord, I'll do anything to repay you for freeing me. Thank you. Taka, Kenji, get some rust. We can't stay here long. How are you doing? Ah, ta. I have my brother back. He's shaking up. Can you get him to Komatsu in one piece? Wait. With food and rest, he'll be fine. Let's see if he'll do it. Your brother wasn't the only prisoner in Azamo Bay. You're going to save them. And make their captors suffer. Oh my god. Wait for Komatsu Forge. I'll join you when I can. Jin? Thanks. Wait. 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 Let's do Engiricato irmão do Ferreiro de Yuma, Completamos essa missão, né, galera? Baaassss, a missãozinha! Foi simples, cara. Tive mais problemas aqui na estrada com as pessoas mais simples do que realmente longer rescatando, cara. Sua lenda se fortalece! Toel Samurai Hvalvecki-janike, vida máxima aumentada! He goes?